Turismo e Negócios, apoio Hugo Bon, produtos com qualidade para sua satisfação. E vem brincar, o seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Bem-vindos ao Turismo e Negócios dessa semana. Nossa equipe está aqui em Pouso Alegre, onde nós vamos conhecer um pouco da cidade, saber do tradicional pastel de milho, que é uma referência aqui em Pouso Alegre região. Vamos conhecer um pouco do evento da Festa do Morango, que foi muito bacana. E vamos conhecer também vários eventos que estão acontecendo na cidade. Inclusive, nós estamos aqui, eu e a Samila, no Festival de Rock. Samila, está animada? Animadíssima, Júlio. Estou tão animado tanto para mostrar os eventos de Pouso Alegre quanto a cidade em si. Então, bora pessoal? Bora conhecer, pessoal. Caminhando aqui pelo evento, eu encontrei o Fernando, que faz partida no Motoclube Equipe Estrada, de Pouso Alegre, e está aqui no evento. Ô, Fernando, qual é a tua expectativa aí para os shows, para o evento, para o encontro? Ah, está gostando. Está bem legal, o evento está bacana e o espaço está muito bacana, né? É, deu para ver que a prefeitura montou uma estrutura bacana, né? Os shows são legais também. Agora mesmo, o cover do Guns N' Roses, né? Está tocando aí, show de bola. Então, bom divertimento a você, um bom passeio e obrigado pela atenção, viu? Valeu, obrigado. E esse evento de rock promovido pela prefeitura, além de ter bastante roqueiro, botoqueiro, tem muita família também. Eu estou aqui com o Elton, com a Andressa, com a Manu, que vieram curtir um pouco do show. Fala aí para mim, Elton, qual é a expectativa do evento hoje? Cara, bacanas bandas regionais aqui, né? Da Pouso Alegre mesmo. E é um evento bom, eu acho que é um evento... A prefeitura, no momento, está investindo em eventos gratuitos aqui para a população, está revitalizando esse tipo de evento, que já tinha muito tempo que não tinha. E a gente está vendo que a população de Pouso Alegre está gostando, está aderindo, né? Que bom, a gente fica contente de vocês estarem satisfeitos, de vocês prestigiarem os eventos de Pouso Alegre. Trazer a Manu também, para já acostumar com o rock and roll na cabeça, né? Muito obrigado e um excelente evento para vocês. Eu que agradeço. E depois de curtir o evento Rock em PA, já estamos aqui pelas ruas e vamos conhecer o comércio e um pouquinho mais da cidade. Bora? Pouso Alegre é uma cidade vibrante no sul de Minas Gerais. Continua encantando moradores e visitantes com sua mistura única de tradição e progresso. Estratégicamente, posicionada como um dos principais centros comerciais e industriais da região, a cidade está em constante evolução, destacando-se como um dos municípios de maior crescimento no sul de Minas. Pouso Alegre é uma joia reluzente no sul de Minas, atraindo muitos olhares de quem se admira por sua capacidade de se reinventar sem perder sua essência, encantando a todos que têm oportunidade de conhecê-la. Então, no programa de hoje, vamos conosco para Pouso Alegre? Nós viemos aqui agora conversar com o prefeito Coronel Dimas. Ele que vai contar para a gente como que está Pouso Alegre e como Pouso Alegre está se desenvolvendo. Tudo bom, prefeito? Tudo bem. Prazer falar com vocês. Pouso Alegre continua um frango de desenvolvimento, indústria, comércio, turismo, lazer. Então, nós estamos preocupados por todas essas áreas. Logicamente, não esquecendo das áreas básicas, que é a educação e a saúde. Então, nós estamos fazendo um complemento aí. Nós estamos aí com 80 obras em andamento nessa cidade, aproximadamente, tanto na zona urbana como na zona rural. Lançamos um programa de iluminação da zona rural todinha, onde foi asfaltado já. Um investimento próximo de 18 milhões de reais. Já entregamos aí uma parte da Via Faisqueira, que é uma obra tão sonhada pelo povo de Pouso Alegre. Então, nós estamos aí caminhando com várias obras, mobilidade, empresas vindo para cá. E quando nós falamos de empresa vindo para Pouso Alegre, nós temos que ter uma preocupação. Vai gerar emprego e renda, mas vai também demandar escolas, unidade de saúde, mobilidade urbana. Então, nós temos que pensar nisso como um todo. Com certeza. E, prefeito, além disso, quais mais obras temos aqui em Pouso Alegre? Nós temos várias obras, principalmente, contemplando a zona rural. Nós temos aí uma obra, principalmente, uma preocupação nossa, a BR-381. Então, nós temos obras viárias saindo aqui da cidade, ligando, interligando a BR-381, que é a rodovia Fernão Dias. E temos obras também visando atender a comunidade. Por exemplo, galerias pluviais, tanto no bairro São Geraldo, onde todo ano dá enchente, no período chuvoso. Nós estamos com obras de casa de bombas. A famosa casa de bomba da Diquinha, que é um sonho do povo de São Geraldo há muitos, mas é muitos anos. Décadas de sonho. E nós vamos concluí-lo até novembro agora. Fizemos a reforma da casa de bomba da DIC 2 também. Isso tudo é um complexo de obras, buscando dar mais qualidade de vida para essa população. E quando a gente fala de qualidade de vida, logicamente, Pousa Alegre também está se tornando um palco de eventos. Nós temos aí vários eventos, desde maio, como Brasileirinha em P.A., Rock em P.A., P.A. Raiá, até na festa do aniversário da cidade. Então, esse complexo de eventos, nós, que nós temos, é buscando também a saúde mental da nossa população. Principalmente no pós-pandemia. E esses eventos, além de levar divertimento, levar lazer, levar alegria para o povo, tem a parte da mão estendida, né? Das pessoas levarem um quilo de alimento, levarem ração para os pets. Então, há empregos, vagas de empregos. Então, não buscamos só essa parte do evento, do show, mas fazer um cumprimento disso aí. E isso, logicamente, que movimentou bem a cidade. O último evento nosso foi o Rock em P.A., que trouxe aqui para esses eventos cerca de 30 mil pessoas. Quer dizer, mobilizou restaurantes, hotéis, bares, né? Repostos de combustíveis. Então, houve um movimento grande na cidade. Então, nós estamos procurando fazer isso. Investimentos na parte de indústria para cá, mas buscando investir também na saúde. Nós temos a UBS, que nós estamos construindo lá na Árvore Grande, a UBS do Vergane. Nós vamos construir uma UPA no bairro São João. São muitas obras, a gente vai esquecendo um pouquinho, né? Imagina. E tem na zona rural também. Nós temos a UBS, que nós estamos construindo aqui no bairro dos Afontos. Vai atender uma grande população. E a zona rural, ela tem merecido uma especial atenção da gente, um olhar mais refinado para isso. Porque, geralmente, são pessoas que não demandam administração. Nós temos que chegar até esse povo. Levando qualidade de vida para eles. As estradas, procurando melhorar as estradas. As pontes que eram de madeiras, nós estamos fazendo de aduelas agora, para evitar que, no período de chuva, venha a ar e arraste essas pontes. Então, nós estamos procurando manter essa qualidade de vida da população. Então, são essas obras, conjuntos de atividades dentro da cidade de Pousa Alegre, que vai tornando a cidade mais progressista, né? Mais idealista, pensando na Pousa Alegre daqui a 20, 30 anos. E bem como a gente tem um olhar bem refinado no povo. Naquele povo que realmente necessita do braço forte, que não é do exército não, mas que é da prefeitura municipal de Pousa Alegre. Para chegar ali com eles, aquela pessoa que é necessitada, que trabalha, cidadão honesto, bem intencional e trabalhador. Então, é esse olhar nosso que a gente sempre está procurando direcionar para isso. Então, é esse conjunto de atividades que torna o Pousa Alegre uma cidade mais alegre. Com certeza! E nós viemos aqui conhecer as delícias da padaria Primor. E vamos conversar um pouquinho com a Rose, que vai contar para a gente todas as delícias que eles produzem por aqui. Tudo bom, Rose? Tudo bem, e você, Sam? Tudo jóia! Rose, como é a história de vocês? Então, a nossa história, Samara, é uma história de família. A padaria Primor já existe desde 1954, né? Os pais do meu sogro vieram de Itajubá para a borda da mata e compraram uma padaria bem pequena. E foram trabalhando, né? Produzindo as delícias que desde sempre. Aí, eles passaram, meu sogro assumiu. Aí, depois, meu marido começou a ajudar meu sogro e também tomou amor por aquilo. Nós nos casamos e assumimos a padaria junto com ele, com meu sogro e minha sogra. Meu sogro é um experto na padaria, adora ele, apaixonado. E meu marido também. E eu comecei também a gostar muito, sabe? E porque é uma coisa que a gente apaixona, né? A produção e vendo sair coisas gostosas e provando muitas delícias. E a gente sempre teve a padaria em borda da mata e sempre teve aquele sonho. Muitos clientes iam de Pouso Alegre para a borda e falavam, por que vocês não abrem uma padaria lá? E aí, surgiu a ideia e a gente conhecia aquelas padarias grandes fora, né? São Paulo, capitais. Meu marido, então, teve a ideia de a gente abrir uma em Pouso Alegre. E trazer todas as nossas receitas antigas. A gente trabalha com receitas de 50, 60, 70 anos. Por isso, a nossa tradição, a nossa produção de delícias caseiras, né? E, Rose, dessas receitas, quais são os produtos que vocês mais fazem por aqui? Então, a nossa receita, o nosso carro-chefe é a broa limosa, que é a broa oca. Hoje, aqui em Pouso Alegre, como a gente tem, assim, uma chapa maravilhosa, que a gente produz tudo na hora, na chapa, o nosso carro-chefe é o pão, sendo italiano, com requeijão na chapa. Que delícia! Então, deixa um recadinho para o pessoal que estiver assistindo para vir para aproveitar essas delícias. Então, eu gostaria de convidar, né? Quem estiver passando para o Pouso Alegre, Borda da Mata, né? Para conhecer um pouquinho da padaria Primor, conhecer a nossa história e experimentar as delícias que a gente produz aqui. Que é tudo feito com muito carinho. O nosso slogan é Padaria Primor, produtos feitos com amor, certo? A gente está aqui para atender todo mundo com muito carinho. Os nossos colaboradores, a nossa equipe, estará disposta a atender a todos com muito carinho. Venham todos conhecê-los. E nós viemos aqui para conhecer a Vidronex. Ela que é referência e qualidade quando o assunto é vidros. E vamos conversar um pouquinho com o Alfredo e com a Célio, que vai contar para a gente um pouco mais sobre a Vidronex. Tudo bom, pessoal? Tudo bom. Tudo jóia. Alfredo, conta para mim um pouquinho da história de vocês e a Vidronex hoje. Então, a Vidronex hoje, a gente é uma temperadora de vidro, né? Uma indústria de beneficiamento de vidro. E, na realidade, a gente hoje se transformou numa temperadora, mas não teve nada muito planejado. A gente veio de vidroçaria normal e fomos comprando os equipamentos e, com o passar dos anos, passou a ser uma indústria. Hoje é uma indústria e a gente é focado, hoje em dia, em atendimento a vidroçarias. E quase que 100% do que a gente faz hoje, né? E já estamos atendendo, assim, praticamente quase que no sul de Minas, né? Temos clientes até no interior de São Paulo também, já tem alguns pontos, sabe? Então, aí, então... Que bacana, que bacana! E quais são os diferenciais da Vidronex e os serviços que vocês fazem aqui? Então, o diferencial é que a gente é uma indústria, assim, pequena ainda. E a gente tem pretensão, lógico, de crescer. Mas a gente foca, hoje em dia, mais na qualidade até do que na quantidade. A gente preza a vender o cliente com rapidez e um produto bem feito. Acho que é a principal coisa hoje para a gente. É o mais importante, né? Coisa boa. Então, deixa um recado para o pessoal que está nos assistindo, para os clientes da Vidronex. Ah, eu queria agradecer a todos os parceiros que a gente tem, né? Que a gente está aqui à disposição para atender a todos da melhor maneira possível. E nós estamos aqui na Construtora PA e vamos conversar um pouquinho com a Aline. Ela que vai apresentar para nós a construtora e contar um pouquinho da história deles. Tudo bom, Aline? Tudo bem, e você? Tudo joia! Então, eu sou corretora de imóveis aqui na Construtora, né? E a gente já está aí 12 anos no mercado, né? Como referência aqui em Pouso Alegre, graças a Deus. A história dos meninos é uma história de muita superação, uma história de sucesso, uma história muito bacana. São três irmãos que eles vieram do sítio, no sítio próximo aqui de Pouso Alegre. E vieram trabalhar em Pouso Alegre. Na época, eles vieram trabalhar como servente de pedreiro. E logo após, eles tiveram uma oportunidade numa vidraçaria aqui em Pouso Alegre. E se encantaram aí pela construção civil, né? E logo após, eles conseguiram com muito esforço abrir aí seu primeiro negócio, né? Que bacana! E Aline, quais os diferenciais da Construtora PA? O nosso diferencial, Samila, é a qualidade, né? O atendimento ao cliente, esse atendimento mais de perto, esse atendimento humanizado. Graças a Deus, nós temos investidores da região toda. Então, acaba que eles têm um pouco de dificuldade de vir para a cidade. Então, a gente consegue fazer todo esse processo do início ao fim para os clientes, né? E isso ajuda muito na hora da venda, né? E Aline, tem novidades para você contar para nós? Sim, nós lançamos agora há um mês, né? O empreendimento Tower. Vai ser um empreendimento misto. A gente tanto vai atender na área comercial, quanto na área da saúde. Vai ser um empreendimento aí de sucesso. Já está sendo, né? Graças a Deus, foi um estouro de vendas aí nesse um mês que a gente fez o lançamento. E, de primeira mão, nós temos aí o empreendimento Dona Lucie, residencial Dona Lucie. Vai ser um empreendimento residencial. Vai ser aí no bairro do Fátima, aqui em Pouso Alegre. E vai ser muito bacana. Que legal! Então, deixa um convite para o pessoal que tiver interesse em conhecer tanto os empreendimentos, quanto a construtora, para vir para cá. Gente, eu estou à disposição. Vou deixar meu WhatsApp aí, caso vocês queiram agendar uma visita para vir na construtora. Aqui a gente também tem um showroom das salas do Tower, né? Eu fico à disposição para vocês virem tomar um café, para a gente bater um papo, para eu apresentar o material mais de perto para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, tanto no WhatsApp, quanto no Instagram. E nós estamos aqui na Elite Caminhões e Carretas. E vamos conversar um pouquinho com o Júlio, com o Lucas, que vão contar para nós sobre os veículos que eles têm por aqui. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Vamos estar falando com você aqui. Vamos apresentar a nossa empresa. E falar aqui da Elite Caminhões e Carretas, uma empresa que nós já estamos aí há mais de dois anos no mercado. Entregamos caminhões para todo o território nacional. E caminhões de qualidade. E sai daqui todos os caminhões com garantia. Que bacana. E quais os tipos de veículos que vocês têm aqui? Olha, nós estamos trabalhando com todas as linhas de caminhões, tá? Desde o médio, pesado e o extra-pesado. E um dos diferenciais da nossa loja aqui, tá? É o financiamento, que nós estamos trabalhando com financiamento facilitado. Facilitamos a entrada aí em até 10 vezes no cheque. E os nossos veículos, tá? Que são todos veículos aí, vistoriados, revisados, tá? Todos com garantia. Se você comprar um caminhão aqui, você vai sair satisfeito com um caminhão de qualidade. Que coisa boa! E, Júlio, vocês estão num ponto muito estratégico, né? Sim, com certeza. Um ponto que é uma referência, né? Nós estamos localizados aqui na Fernandias, na BR381, tá? Então, se bem sentido aqui a São Paulo, é um excelente ponto. Um ponto realmente estratégico, onde que todos os caminhoneiros passam, pode estar visualizando bem os caminhões e chegando até aqui, né? Pra tomar um café conosco aqui, fazer uma visita, que vai ser muito bem recebido. Que bacana! Então, deixa um convite pro pessoal aí que estiver procurando o seu veículo pra vir pra Elite Caminhões. Com certeza, será um prazer. Aí é você que tá procurando um caminhão de qualidade, com garantia. Você tem uma satisfação na sua compra. Venha nos fazer uma visita aqui na Elite Caminhões. Nós vamos ter prazer em recebê-los aqui. E nós podemos garantir pra você que você vai ser bem recepcionado e comprar os melhores caminhões. A Band FM Pouso Alegre 101,1 está no ar há mais de 20 anos. Levando alegria, músicas e informações para mais de 70 cidades do sul de Minas. Presenteando os nossos ouvintes com os melhores prêmios e trazendo grandes resultados para os nossos parceiros comerciais. Acesse bandfmpa.com.br e siga o nosso perfil nas redes sociais. Arroba Band FM Pouso Alegre. Sintonize 101,1. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Vem brincar. O seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Um renomado salão de festas dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para crianças e sua família. Um amplo salão cuidadosamente decorado e uma incrível seleção de mais de 80 brinquedos garantindo alegria e entretenimento para todas as idades. Nossa extensa coleção de brinquedos, muitos inéditos, é o coração da nossa diversão e o que nos torna especial e diferenciado. Um serviço atencioso e um ambiente acolhedor e momentos inesquecíveis para toda a sua família e convidados. Junte-se a nós no Vem Brincar e compartilhe sorrisos, risadas e memórias duradouras. Esperamos sua visita no Vem Brincar, Rodovia JK, quilômetro 95, bairro Cantagalo. Telefone 99760-0505 e 3421-2312 em Pouso Alegre. Em Pedralva, conheça o Supermercado Reis, o mais completo. Hortifruti, açougue, padaria, bebidas em geral, em um ambiente amplo e agradável. Aproveite e leve para casa o café Pitanguinha, o sabor mineiro. Supermercado Reis, Rua José Oliveira, 166, bairro São José. Telefone 3663-1989 em Pedralva, Minas Gerais. A empresa Ogobom foi fundada em 1977 na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, com o intuito de produzir para a cidade e região produtos de qualidade a preço justo. Com mais de 45 anos de tradição, hoje estamos presentes em mais de 70 municípios do sul de Minas. Além da Ogobom ser uma beneficiadora de grãos, também atuamos como atacadista e distribuidora das principais marcas de alimentos, bebidas e produtos de limpeza. Temos uma ampla frota própria de caminhões e carreta, o que traz agilidade e segurança em nossa entrega. Nosso cargo-chefe é o feijão, novinho, carioca, preto e vermelho, o arroz branquinho e soltinho e toda a linha de farináceos como milho de pipoca, canjica, farinha de mandioca, entre outros. Para atender com qualidade, temos equipe de venda externa na região, que atende mais de 2 mil pontos de vendas. Assim, estamos presentes nos principais supermercados, mercearias, restaurantes, bares e padarias da sua cidade. Venha conhecer a Ogobom, faça uma visita e acompanhe nossas redes sociais. E nós estamos aqui na Brasil Performance Academia e vamos conversar um pouquinho com a Juliana, que é personal e vai contar para nós todas as novidades que tem por aqui. Tudo bom, Juliana? Tudo bem. Juliana, então conta um pouquinho para nós das novidades de vocês por aqui. Aqui nós temos várias modalidades, promoções aqui na nossa academia, modalidades como funcional, jiu-jitsu, nós temos também fit dance, tá? Temos boxe, temos o personal também de Muay Thai, tá? E a academia, né? É uma academia muito ampla, monterejada. Enfim, são várias promoções, vários benefícios aí. Que coisa boa. E vocês têm algum convênio, alguma coisa? A gente tem algumas promoções, né? Que nós temos para PMs, né? Para indústrias, tá? Umas promoções bem legais mesmo para essa classe de pessoas. Certo. E o horário de funcionamento de vocês? Aqui nós funcionamos de segunda a sexta, das cinco e meia da manhã, às onze da noite, sábado, domingo e feriado, das oito da manhã até a uma hora da tarde. Que bacana! Então deixa um recadinho para o pessoal que estiver assistindo para vir aqui para a academia. Então o pessoal aí que está assistindo, vem treinar, vem fazer aí uma das modalidades, são várias modalidades, né? E aproveitar aí, cuidar um pouquinho da saúde, né? Cuidar do corpo, físico, mente, enfim. Vem aqui para a Brasil Performance, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a Juliana tem um recadinho, hein, pessoal? Um desconto especial. Temos sim, temos descontos especiais. Para você que está assistindo o programa agora, né? Chegando aqui na academia, você vai ter um super desconto aí na sua matrícula. Então meu nome é Bruno, professor Bruno. Represento hoje aqui a equipe Grace Maitá. Temos aqui o meu professor auxiliar e o Saulo Júnior, que representa com parte o boxe profissional, o boxe olímpico e o Muay Thai. Representamos aí a parte de Jiu-Jitsu Kids, Jiu-Jitsu Adulto, a parte de defesa pessoal, né? E estamos aí, há 20 anos aí na luta, nessa garra. E é isso. E nós estamos aqui na Decore Vigo Esquadrias. E vamos conversar um pouquinho com a Alessandra, que vai contar para nós tudo o que há de novo por aqui. Tudo bom, Alessandra? Tudo jóia. Alessandra, conta um pouquinho para nós da história de vocês. Bom, a Decore, ela começou de uma maneira pequena, né? Com um espaço de mais ou menos 40 metros quadrados. E com o passar do tempo, houve essa necessidade de aumentar, expandir os negócios, né? E hoje a gente está aqui nesse espaço com aproximadamente 3 mil metros quadrados e com duas linhas de produção totalmente dependentes. Que bacana! E quais são os produtos que vocês têm por aqui? Bom, hoje a gente conta com as linhas de mercado, que é a linha Suprema e a linha 25, né? E a gente tem também as linhas de alto padrão, que é a linha Gold, a linha 30, e a gente trabalha também com a linha 42 e uma novidade no mercado, que é a linha Perfeta. Alessandra, vocês fazem entrega, montagem, como que funciona? Isso, a gente trabalha desde o início da obra, né? A gente faz todo o acompanhamento com os nossos vendedores externos, eles trazem essa captação para a gente aqui no comercial, a gente faz todo o processo de orçamento e aprovação, né? E depois de tudo pontinho, tudo aprovado aqui no nosso setor comercial, passa para a linha de produção, faz a fabricação, a entrega e a instalação. E como que tudo é feito por aqui? Bom, aqui na empresa é tudo dividido por setor, né? A gente passa aqui pela parte do comercial, fazendo a aprovação dos pedidos, os contatos e tudo mais. Sendo aprovados os pedidos, a gente desce para a linha de produção. Aí, lá é onde tudo acontece, né? Passa pela fase do corte, passa pela parte da montagem, né? E depois tudo separadinho vai para o nosso setor de entregas, onde a pessoa vai entrar em contato com nossos clientes para fazer o agendamento da instalação. Que bacana! Então, deixa um recadinho para quem estiver procurando aí por vidros, esquadrias, para vir para o decore. É isso mesmo, pessoal. Se vocês estão procurando esquadrias de alumínio com atendimento diferenciado e rápido, vem conhecer a nossa loja. A gente tem um espaço reservado para vocês. A gente atende Pouso Alegre e região, um raio de aproximadamente 200 quilômetros, certo? E a gente fica aguardando a visita de vocês. E estamos aqui na Móveis Marquine e vamos conversar um pouquinho com o Juliano, que vai contar um pouquinho da história deles para nós. Tudo bom, Juliano? Tudo bem, Samila. É um prazer receber vocês aqui em nossa loja e poder dividir com você um pouco da nossa história que a gente tem para ofertar aqui na cidade de Pouso Alegre e região. Então, Juliano, conta para nós essa história. Vamos lá, Samila. Nós somos uma empresa familiar. Começamos na cidade de Turvolândia há 28 anos atrás. Inclusive, vocês já estiveram lá fazendo essa reportagem. Minha mãe participou dessa história. E nós estamos aqui agora em Pouso Alegre, aventurando nesse novo mercado. Estamos aqui há dois anos, oferecendo móveis de qualidade, uma entrega rápida e atendimento de excelente qualidade. Então, eu convido você a conhecer a nossa loja, conhecer os nossos produtos, os nossos diferenciais e tenho certeza que vocês vão se surpreender. Juliano, e quais os diferenciais da loja Marquini? Então, Samila, a nossa loja móveis Marquini tem uma entrega rápida, produtos de qualidade, facilidade no pagamento e, além de tudo isso, um atendimento de qualidade, um atendimento pessoal que você vai se surpreender. E, Juliano, quais são os produtos que os clientes encontram por aqui? Samila, aqui você vai encontrar uma diversa linha de produtos para sala, quarto, cozinha. Nós atendemos toda, conseguimos mobiliar toda a sua casa e o que a gente não tem aqui no mostruário da nossa loja, temos vários catálogos aqui que vai te atender e eu tenho certeza que um dos produtos vai se encaixar na sua compra. Que coisa boa! E, Juliano, a entrega aqui também é diferenciada, né? Sem dúvida. A nossa montagem, Samila, acontece no mesmo dia da entrega. Ou seja, nossos montadores já levam o produto e já fazem a montagem no mesmo dia. Que coisa boa! Então, deixa um recadinho para o pessoal que estiver passando por aqui ou que tiver interesse em comprar online para procurar os móveis Marquini. Você que está assistindo o programa, vem aqui pessoalmente conhecer a nossa loja, conhecer os nossos produtos, os nossos diferenciais. Mais uma vez ressaltando, entrega e montagem no mesmo dia, produtos de qualidade, um excelente preço, preço justo e a forma de pagamento que cabe no seu bolso. E agora vamos ficar com o Momento Agro. Com ele, o nosso amigo Alessandro Voz Padrão. Momento Agro, com Alessandro Voz Padrão. Olá, Julio. Olá, Samila. Olá, pessoal do programa Turismo Negócios. Eu sou Alessandro Voz Padrão e a partir desse sábado, nós iniciaremos o nosso Momento Agro. E dessa vez, o Momento Agro será na belíssima cidade de Pouso Alegre. Daqui a pouquinho, nós vamos conhecer a Compacta Máquinas, empresa que contribui muito para o agronegócio de Pouso Alegre e toda a região. É daqui a pouquinho, num oferecimento de Minas Ordenha, ordenhadeiras e resfriadores de leite de Paraisópolis para todo o sul de Minas. Qualidade e praticidade no manejo do seu leite. A Minas Ordenha tem à venda os melhores resfriadores e ordenhadeiras de leite. Equipamentos completos a partir de R$ 3.400,00, com garantia e instalação diretamente na sua propriedade. Parcelamos em até 12 vezes. Acesse nosso site minasordenha.com.br para conhecer nossos produtos e serviços. Ligue 35 3670 0212. E o nosso primeiro Momento Agro de 2023 é na belíssima cidade de Pouso Alegre. E carinhosamente e respeitosamente, nós estamos na Compacta Máquinas. Máquinas que fazem terraplanagem aqui em toda a região. É uma empresa bastante conceituada aqui no município. Eu estou com o Felipe Reis, proprietário dessa empresa, que vai contar um pouquinho da história de como eles começaram a iniciar nas atividades. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, boa tarde. Nós começamos em 2018. Compramos o primeiro equipamento em 2017. Iniciamos no ano de 2018 com equipamento só, sem entender muito do mercado. E a partir daí as portas foram se abrindo. A gente foi adquirindo de um em um cada vez mais equipamentos. O mercado foi crescendo na pandemia. Teve uma janela de oportunidade boa de trabalho. Maravilha. E a gente foi aumentando nossa frota, aumentando o número de funcionários. cada vez contando com mais gente. E hoje está do jeito que está. E está crescendo. E o negócio é bonito, né? Está acabando de chegar uma máquina de vocês aqui, né? Não para o dia todo. E fala para mim, quais são as máquinas que vocês têm para oferecer para o sitiante, para o fazendeiro, que queiram fazer a terraplanagem da sua fazenda, do seu sítio? Como é que funciona? Para fazer qualquer tipo de operação, principalmente na parte rural, a gente conta com escavadeira, retroescavadeira, caminhão caçamba, truque, toco, entre outros, todos os equipamentos, que o que for necessário, a gente tem os equipamentos e os implementos necessários para trabalhar em qualquer área. Maravilha. Pressão amarela. Pressão amarela. Ô, Felipe, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o programa Turismo e Negócios, enaltecendo a nossa cidade de Pouso Alegre e para conhecer a Compacta Máquinas aqui na cidade de Pouso Alegre. Certo. Se você procura qualidade e agilidade no seu serviço, por favor, pode vir aqui e solicitar um orçamento. Nós estamos aqui para atender Pouso Alegre, região, com todo tipo de equipamento, frota, que for necessário para melhor atender o cliente. Compacta Máquinas. Pressão das amarelinhas. Quando o assunto é referência e qualidade, é aqui na Portas e Portas e vamos bater um papo agora com a Neia, que vai contar um pouquinho para nós sobre aqui a loja. Tudo bom, Neia? Tudo bem, você? Tudo joia. Neia, conta um pouquinho para nós da história de vocês. Então, nós estamos já há 15 anos no mercado de portas e batentes aqui em Pouso Alegre, região. Trabalhávamos só com atacado. Hoje em dia, não. Atendemos todos o varejo e com várias disponibilidades de modelos, tamanhos, de portas, batentes, janelas. Tudo em madeira que você precisar. Neia, e para as instalações das portas, janelas, você tem todos esses utensílios? Sim, a gente trabalha com todas as ferragens para a instalação das portas, da janela, o que vocês precisarem para as suas fazendas, para o seu sítio. A gente tem aqui. Que bacana. E entrega? Vocês também fazem? Trabalhamos com entrega toda a região do sul de Minas. Muito bom, que legal. Neia, e essa novidade aqui que eu já percebi, os móveis? Então, como a gente ampliou a nossa loja esse ano, graças a Deus, a gente agora tem uma diversidade maior de produto. Temos o forrinho, temos o deck, temos o painel ripado e temos os móveis rústicos, que é um agregado a mais à nossa loja. Inclusive, estão lindos, viu? Muito bonito mesmo. Então, Neia, deixa um recadinho para o pessoal que estiver aí procurando por uma porta de qualidade para vir aqui para Portas e Portas. Isso aí. Vem participar aqui da nossa loja, vem tomar um café com a gente e conhecer os nossos produtos aqui em Pouso Alegre. Estamos aqui na Regin Race e vamos conversar um pouquinho com o Regisson, com o Adriano, que vai contar um pouquinho para nós sobre a loja. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, tudo bem com vocês, todos os telespectadores aí. Vamos falar um pouquinho aí da nossa empresa, do nosso negócio. É muito bacana aí, estou ansioso. Conta um pouquinho então para a gente, para o pessoal de casa, a história de vocês e como vocês chegaram em Pouso Alegre. Bom, bacana. A Regin Race é uma empresa já constituída há 12 anos no mercado. Antigamente, um outro nome, uma outra razão social. Entretanto, já era do nosso ramo, a gente já trabalhava com motos e a princípio somente mecânica, começamos num espaço pequeno, aproximadamente 15 metros quadrados, era uma oficina no quintal de casa, era um negócio bem pequeno. Foi tomando proporções, proporções, até que em 2020 tomamos a decisão de nos tornarmos concessionária. Então, a gente escolheu uma bandeira forte, uma bandeira que tivesse respaldo, que nós pudéssemos contar com a empresa o tempo todo e que era carente na região. E particularmente, eu gosto muito da marca. Daí a gente escolheu a Suzuki, Houdi e Motos do Brasil. E quais os diferenciais de vocês? Bom, hoje, nós temos como diferencial principal o atendimento. Normalmente, a gente tem um atendimento muito frio, se trata muito robótico, acaba sendo até um negócio mecânico. Mas aqui não, aqui você vai ser tratado como pessoa, como ser humano. A gente traz essa empatia pelo próximo, no atendimento, seja da venda, da pós-venda, na manutenção, o que você precisar. A gente vai estar aqui para te atender como um ser humano, como você merece ser atendido. E, Regis, tem novidade por aí também, né? Tem novidade. Gente, nós vamos oferecer ainda melhor a nossa estrutura, vamos melhorar mais ainda a nossa estrutura. Nós estamos mudando aqui para frente, na mesma avenida, no número 35 ali na frente, uma estrutura maior, mais bem montada, mais clara, mais arejada, para te atender melhor. Então, Regis, deixa um recadinho para o pessoal de casa que estiver nos assistindo para vir aqui na loja tomar um café com vocês. É isso aí, aqui de segunda a sexta, das 8h às 18h e sábado, das 8h ao meio-dia, tá? Vem tomar um café com a gente aqui, vem conhecer as nossas motos. Não precisa comprar nada a princípio, vem conhecer, vem sentir como é que é o clima, vem dar um abraço na gente aqui, bem apertado, toma aquele cafezinho quentinho da hora que eu vou apresentar para vocês a nossa empresa. E nós viemos aqui conversar com a Jaque, ela que é secretária de comunicação, lazer e turismo daqui de Pouso Alegre e vai contar um pouquinho para nós sobre a cidade e como ela está sendo movimentada. Tudo bom, Jaque? Tudo bem, Samula, graças a Deus, tudo ótimo, movimenta todo o vapor, Pouso Alegre está destacando em todos os sentidos. Nós temos aqui, né, o nosso turismo que é forte, consolidado, que é o turismo de negócios. Nós passamos aí por vários eventos, inclusive eventos empresariais, encontro de negócios, né? Aqui a prefeitura está realizando um trabalho forte na parte de infraestrutura, que a infraestrutura também é voltada para os turistas, né? Voltada também para receber as empresas que tudo atrai, né, referente a Pouso Alegre e o turismo de negócios. Além do turismo de negócios, Pouso Alegre, ela está com... a gestão, né, do prefeito Coronel Dimas está com uma nova visão, que é a visão do Vem para Pouso Alegre, que além do turismo de negócios, está levando aí para a população, para os turistas e toda a região, lazer, né? Então, nós passamos agora pelo Rock in Pia, se está presente, né? Espero que tenha gostado do evento. Ai, que bom. E o Rock in Pia aí trouxe mais de 30 mil pessoas lá para o Rosão. O Rosão passou por uma revitalização também, que antes tinha apenas quatro quadras, agora serão 12 quadras. Com isso, o espaço vai ser tanto esportivo quanto de lazer, né? Tivemos... A gente faz uma pesquisa no local, né? A gente deixa os QR codes, várias pessoas participaram, nós tivemos pessoas de Belo Horizonte no nosso evento, nós tivemos pessoas de São Paulo, de várias outras regiões que colocaram lá na pesquisa o evento muito bom, elogios, sugestões, e a gente sempre está aberto para essas sugestões, para sempre estar melhorando mais os nossos eventos. Então, o Rock in Pia foi um sucesso, né? A gente entendeu aí o gênero do Rock, mas além do gênero do Rock, antes nós tivemos o Brasileirinho Pia, que foi no mês de maio. O Brasileirinho Pia, a gente teve um público de mais de 22 mil pessoas. Com isso, a gente trouxe aí o gênero do samba, do pagode, né? A gente teve sambô, teve exalta, e a gente sempre preza para além de trazer essas bandas nacionais, a gente também vem com o público regional aqui da cidade, né? Da cidade e da região para estarem tocando nesses eventos, para elevar, né, os nossos artistas locais. Então, a gente está colocando aí esse espaço, disponibilizando para os artistas locais. No mês de junho, nós lançamos o P.A. Raiá, que teve mais de 34 escolas participando, as nossas crianças dançando, quadrilha, Catira. Foi um evento super família, zero ocorrência. Então, a gente trouxe já o gênero do piseiro, do forró, né? O nosso pastel de milho, que é um patrimônio imaterial aqui de Pouso Alegre. Nós temos na praça de alimentação, nos eventos, para que os turistas apreciem o momento de lazer, a população também, e leve o gostinho de Pouso Alegre. Tem algo mais gostoso aqui de Pouso Alegre no nosso pastel de milho, não é mesmo? Quem vem tem que experimentar, né, Janice? Tem que experimentar. E eles estão aí cada vez modernizando. Nós começamos aí com o pastel de milho, com carne e queijo. Hoje tem até de pernil, gente. Tem de vários sabores para todos os gostos. Então, os eventos que nós estamos realizando, a gente traz essa frente, né, do nosso patrimônio aqui da cidade, para que as pessoas possam apreciar esse sabor, né, essa grandeza aqui da nossa cidade, que é uma história. E agora, esse final de semana, nós teremos Jazz e Blues, né, realizar também. A prefeitura vai estar apoiando a realização aí do Sandro, que faz um ótimo trabalho junto com a Regina, nossa superintendente de cultura. então, aí a gente já vem atendendo todos os gêneros, tá vendo? MPB, Jazz, vem muito mais. E também nós vamos ter um aniversário da cidade, viu? Isso, já quero saber as novidades. Já tinha convidado vocês para o Rock in P.A. agora estejam convidados para o aniversário da cidade. E você também que está aí assistindo, né, para que participem. Vem para a Pouso Alegre. Vai ser no dia 19, Pouso Alegre vai estar aí comemorando 175 anos. É uma rainha, né, Pouso Alegre? É maravilhosa. Então, nós vamos estar aí comemorando no dia 19 com Mato Grosso e Matias e no dia 20 Fernandes e Sorocaba. Você vai vir, né? Com toda certeza, nos dois dias. E nós esperamos que vocês também vêm para a Pouso Alegre e participem desses eventos. E com essas imagens, essa quantidade de eventos que nós tivemos em Pouso Alegre nesse período, nós chegamos ao final de mais um programa Turismo e Negócios. Falando em eventos, parabenizar o Marcos da Inamusic, que fez esse evento do Elton John Culver. Foi muito bacana, muito animado. Parabéns, Marcos. E também falar que dia 30 de julho tem a festa junina do Vem Brincar. Espaço muito bacana, com mais de 80 brinquedos. Vai ser das 14 às 18 horas. Reserva seu ingresso, que os ingressos são limitados. Agradecimentos a todos os comerciantes que estiveram com a gente nesse programa. Ao prefeito Coronel Dimas, à Jaqueline, secretária de Turismo, e a você, que sempre acompanha o nosso programa todo sábado, às 9 horas, aqui na TV Alterosa. Semana que vem, o nosso segundo programa aqui de Pouso Alegre. Uma excelente semana, um forte abraço e até lá. Turismo e Negócios. Apoio Hugo Bon. Produtos com qualidade para a sua satisfação. E Vem Brincar, o seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. E Vem Brincar, o seu destino perfeito para a sua satisfação. E Vem Brincar,